Salve, salve, galerinha do canal do Química, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje, eu vou responder a seguinte pergunta. O que as flores podem nos dizer sobre ácido e base? Na verdade, as flores, elas podem indicar se o solo nas quais elas estão plantadas, se esses solos possuem pH ácido ou básico. É sério isso, professora? É sério. Veja só, um grande exemplo disso são as hortências. As hortências, elas possuem coloração azul se elas estiverem plantadas em solo com pH ácido. Em compensação, se essas hortências estiverem plantadas em um solo com pH básico, ou seja, normalmente chamado de solo alcalino, elas possuem uma coloração vermelha. É isso aí. Mas você pode estar se perguntando, professora, mas o que é o pH? Na verdade, o pH é definido como potencial hidrogênio único e é uma escala logarítmica que vai de 0 a 14 e indica se a solução está em um pH ácido básico ou neutro. Se estiver ali por volta de 7, indica que essa solução tem um pH neutro. Se ela estiver acima, se estiver ali, por exemplo, com pH 10, significa que eu tenho uma solução básica. Se nessa escala a solução se apresentar ali por volta de 3, 4, significa que essa solução tem um pH ácido. Aliás, eu tenho um vídeo aqui no nosso canal em que eu ensino a calcular o pH. Então, se você quiser saber como calcular o pH, assista a esse vídeo. Belezinha? E sabe por que isso acontece? Essas flores, assim como outras plantas, como, por exemplo, repolho roxo, abeterraba, essas plantas possuem algo chamado de indicadores. Meu Deus, o que são indicadores, professora? Os indicadores ácido-base são substâncias naturais ou sintéticas que possuem a capacidade de mudar de cor de acordo com o pH do meio. Ou seja, esses indicadores alteram a coloração de acordo com o pH em que elas estão localizadas. É claro que nesse caso estamos falando de indicadores naturais. Por quê? Porque estão presentes nas flores, nos legumes. Por exemplo, plantas vermelhas, roxas ou azuis, muitas vezes contêm uma classe de elementos chamadas antocianinas. O que são essas antocianinas? Estou mostrando a estruturinha para vocês aí. E essas antocianinas, elas mudam de coloração de acordo com o nível de acidez. Então, por exemplo, se você fizer lá um suco de repolho roxo, se ele estiver num pH 5 ou 6, ele vai ficar com a coloração roxa. Mas se você fizer uma solução onde você tenha um pH 11, por exemplo, esse suco de repolho já vai ficar verde. Você pode até tentar fazer isso em casa. Misturando o repolho roxo triturado em soluções ácidas ou básicas. Outros indicadores naturais são encontrados na casca da beterraba. A casca da beterraba, ela muda de vermelho para roxo se ela estiver inserida em uma solução muito básica. Ou seja, se tiver um pH acima de 7. Já os mirtilos, eles mudam de azul para vermelho se a solução estiver muito ácida. Gente, eu espero que você tenha gostado, curtido e aprendido muito com o nosso vídeo. Se gostou, curtiu e aprendeu, não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar o vídeo com os amigos. E não deixe de se inscrever e ativar o sininho da notificação para ficar sabendo dos próximos. Combinado? Até o nosso próximo vídeo. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto